E aí Ah, essa que é aquela corrida que eu vou ganhar É? É mesmo? É mesmo? Vamos ver Pode estar então Cara, porque depois daquela que tava muito na frente ganhando Você tem duas muito atrás, na NC Não lembro dessa não Não lembro dessa não Não Eu acho que você tá inventando Caralho, que chuva é tenso Tu que é ruim, né Didi? Ah, tem essa aí Não é mais aqui, ele faz tempo até Vou até passar de vocês aqui só pra dar É Monohiro O Overwatch, agora perde Não ganha mais Ah, vou te falar que eu tô afiado de Lúcio também, hein, maluco Na moral Tô jogando de Lúcio, Dalai, hein, Igor Dalai Eu amo matar um bicho só Sinta tranquilidade Moleque, jogamos uma ontem no competitivo que a gente ganhou Que eu fiquei com mais kill de Dalai Ué? É, rapaz, Dalai tá matando Dalai é brabo, cara Dá duas... Mas tu não tem alguém de chute Tem que matar de chute Não, de chute não Ai, que maneiro Não, que a Monohiro tá lá Aquele... Aquele... É brabo pra caralho Ah, cara Vai tomar no cu, cara Moleque É porque eu só tenho um controle, moleque Se eu estourar no chão vai ficar sem... Eu também Que desgrossa, velho Não se fodeu, Igor Que sorte Ai, desgrita Não, não, não Deu, 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 deu Mano, o Igor tá fudido antes Não, não deu, cara Como ele consegue subir antes? Como que ele consegue subir antes? Como que ele consegue subir antes? Ah, eu caí de novo com o DJ Cara, eu não consigo subir na porra do bagulho Eu não Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não O DJ vai ganhar a segunda falta Ah, não, cara Eu entrei Mas o carro explodiu, cara Porra Cara, eu bati de quina no bagulho ali, cara Oh, DJ, eu não consigo mais subir do Tortore Gation, cara Será que ir na água Vai ficar mais difícil? Eu não sei, eu não consigo subir Mas acho que vocês vão conseguir, sim Eu só, vocês vão salvar Opa, opa Consegui Eu consegui Cair errado Vai tomar no cume A vida é uma digreta Calma, cara Respira Porra Vamo lá Caramba, com a chuva tudo fica lento Mas que derrota É emocionante, pelo menos, não? Não Não, né, cara Olha, eu errei a moleque Eu errei o boost Sem fortes emoções Me explica Moleque, eu consigo Ah, meu Deus Como é que tu errou o boost? Eu tartaruguei, só que ele não pegou o boost Uns 4 boost ali eu não peguei Oh, então se fudeu, né? Ele voltou Ah, cara, é foda Tomei no cu Eu gostei Eu tô muito atrás Seria? 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 Eu só não consegui passar da tartaruga agora Segura aí, ó Falou que ia fazer em frente Porra, o bagulho é doido Falou disso Falou disso Falou disso Falou disso Eu só vou colocar o repeteco Toma Toma Caralho, olha que tesão, moleque Eu tô daqui assistindo o Gigi tomar o N Que tesão Olha só Tomou o N Não, olha aí É, se fudeu Eu não quero saber, Gigi Vai sair e pra mim é um NC Ah, velho Ah, velho Nossa, o vídeo do Bamba tá quase 86 comigo Caralho, olha que legal ali, cara O velho ali, ó Olha lá, botei no teu popote ali, viu? Popote? E aí